Cheguei Matóis, por isso a diga e repito, aceita ela A culpa é da saudade, que faleci o sufoco E tá caindo pelos foros, e me te machando a pouco Dói, me esquecendo, então não venha criticar a vida que eu tô vivendo E diz aí, se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia? E diz aí, se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia? Então vem falar que é pra quem sabia Já na corradinha, aceita ela beber Desde a frente, tamo junto, bora a tarde, meu amor A culpa é da saudade, que faleci o sufoco E vai cair nos pensamentos, e me desmaixando as voos E dói ver ele, ver ele me esquecendo Então não venha criticar a vida que eu tô vivendo E diz aí, se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia? E diz aí, se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia? E diz aí, se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia? E diz aí, se você visse alguém beijando o amor da sua vida E diz aí, se você visse alguém beijando o amor da sua vida